A Tia Ariane, que mandou, abre! Beleza, beleza, eu fiz o pique dele aqui, eu vou te falar Abre, abre, por favor Mas assim, se tu mandar pra qualquer conta Pelo pique Foi a Tia Ariane A Tia Ariane Eita Um carrinho que vira robô Eita Olha lá Cadê? Cadê? Vamos abrir, vamos abrir Pera aí A sua vó ceguinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha que lindo Meu carrinho Vamos ver o que tem aqui Tem pompilha? Deixa eu ver Ah, tem que abrir aqui O vovô abre Com a pompilha Ô